Incredulidade, esse é o sentimento de Dana White, ou pelo menos um deles, diante da conversa que teve com Conor McGregor na noite da última quinta-feira. Em entrevista ao canal FS1, o presidente do UFC revelou a conversa que teve com o lutador momentos antes de ele se entregar à polícia de Nova York pelos incidentes causados por seu grupo no Barclays Center logo após o Media Day do UFC 223. Dana White revelou conversa com McGregor antes do lutador se entregar à polícia de Nova York em foto, Evelyn Rodrigues, eu e Conor conversamos antes de ele se entregar à polícia, e obviamente foi a pior conversa da nossa vida. Ele acha que fez o que tinha que fazer, se desculpou por Mike e Rose, mas tentou justificar o que fez, é inacreditável. Quando um cara faz uma coisa como a que ele fez, jamais terá a minha ajuda, disse Dana com um semblante muito contrariado. O presidente do UFC já havia deixado clara a sua indignação com a atitude de Conor McGregor na própria quinta-feira, em entrevista logo após o ocorrido. Combate transmite o UFC 223 ao vivo e com exclusividade no próximo sábado, a partir de 19h05, horário de Brasília. O Combate.com acompanha em tempo real, com vídeo ao vivo das duas primeiras lutas do CAR preliminar. Na sexta-feira, canal e site exibem ao vivo a pesagem cerimonial do UFC 223 às 18h55. Confira o CAR da atualizado, UFC 2237 de abril de 2018, em Nova Iorque, eu a CAR principal, 23h, de Brasília, peso leve, Max Holloway, XK, Bibinur Magomedov, peso palha, Rosina Majunas, X Joana, Jedir, Zeotic, peso pena, Renato Moucano, XK, Alvin, Qatar, peso pena, Zabit, Magomed, de Sheripov, XK, Iobor, Rineac, peso leve, Alia, Quinta, X, Paul Feudercard, de preliminar. 19h15, de Brasília, peso palha, Carolina Kovalk, Vite, XFelice, Irig, peso leve, Joel Lauzon, X, Cris, Gruet, Zemater, peso mosca, Beck, Howling, X, Ashley Evans, e Smith, peso leve, Evan Adum, X, Olivia, Elbin, Mercier, peso meio pesado, Devin Clark, X, Mike, Rodrigues, assine o combate e assista a todos os eventos do UFC ao vivo. Foto, reprodução.